Hoje eu vou virar uma criança malvada, uma criança assim, gente, muito difícil de lidar, mas enfim, gente, acontece, a vida é assim. Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Vico Baby. Galera do Cowboy, vocês gostaram tanto que o meu rostinho aparecesse por aqui e cá estou eu novamente. Muito obrigada por todos os elogios, gente, eu me senti muito feliz, todo mundo me elogiando, muito obrigada. E galera, no vídeo de hoje eu vou irritar as pessoas no nível, gente, que eu acho que elas vão ficar indignadas comigo. Mas tudo bem, faz parte, porque eu vou me transformar em uma criança maluquete, gente, uma criança muito atentada. E aí eu vou irritar as pessoas, invadir a casa das pessoas, bagunçar a casa das pessoas, faz parte, né, a vida é assim. Mas, gente, eu tô muito feliz, muito folgada. Então, primeira coisa, vou montar um look de uma criança atentada, né, gente, eu preciso também fazer o negócio de acordo. Vamos lá, galera, eu tô com esse look aqui que é do anterior, né, do vídeo anterior, mas tudo bem. Primeira coisa, gente, vamos tirar isso aqui, vamos voltar aqui com uma carinha de criança dela mesmo. E vamos lá, criança atentada, gente. Atentada é tipo assim, agitada mesmo, sabe? Meio louco, da cuca, da cabecil, visque. E vamos ver o que vai dar, gente, eu vou tentar ao máximo, sempre que eu puder fazer com roxinho, eu vou fazer. Eu não prometo que eu vou fazer sempre, porque, gente, é muito trabalho, até pra editar é muito difícil. Mas sempre que eu conseguir, gente, eu prometo que eu vou fazer o meu melhor, tá bom? Mas vamos lá. Uma criança meia atentada, tem que fazer uma vibe viquezinha, né, gente? Viquezinha que é meio, meio lelé da cuca, que é meio agitadinha, meio louca. Ai, gente, eu sou meio lelé, né? Eu sei que eu tô com a mão da vida. Ai, isso aqui fica uma vibe meio de criança atentada. Toda maristiquinha, assim, é uma vibe meio de criança atentada. Ó, essa aqui. Muita gente falou assim comigo, Vique, por que que o seu personagem tem um cabelo louro, sendo que o seu cabelo é castanho? Gente, vocês não acreditam que o meu cabelo era louro? Porque eu fazia luz e tal, no cabelo e tudo mais. E aí eu tinha o meu cabelo louro, entendeu? Aí eu falei, ah, deixa assim mesmo. Foi isso, gente. Esse foi o enredo, assim, da história da Vico Baby. Mas é isso. Nossa, gente, isso aqui ficaria uma criança atentada demais. Eu tô até com medo da minha cara. Ai, Jesus amado. Tá, mas vamos colocar uma criança, gente, que eu vou invadir a cara do povo. Acho que eles vão ficar meio indignados comigo. Mas tudo bem. A vida é assim. Como teto. Vamos lá. Vou colocar um look, gente. Tinha que ser uma coisa meio colorida, meio louca, sabe? Porque eu vou ser meio atentada, meio louca, né? Não precisa combinar. Só se tem louca. Tá, não. Essa blusa não, Vico Baby. Essa blusa não. Assim, uma bem colorida, pra chamar bem atenção. Eu vou deixar meus foninhos, tá, gente? Vou deixar os foninhos. Vamos pegar uma mochilinha pra... Ai, esse coelho aqui, ó. E dá mais medo. Vai ser esse mesmo. Gente, eu vou ficar... Eu vou virar uma criança maluca mesmo. Misericórdia, gente. O que será de mim? Agora tem que ficar miúda. Bem miudinha. E vamos aprontar. Vamos aprontar que eu quero dinheiro. Vou invadir a casa do povo. Que saudade que eu tava invadindo a casa do povo. Muita gente fala, Vicky, eu quero tanto você invadir a casa do povo. Agora eu vou. Agora eu vou, galera do cowboy. Vamos embora. Cadê? Já tô aqui. Fico até com uma pistola. Gente, não faço isso sem casa, hein? Pelo amor de Deus. É só aqui. Cadê minha bomba? Eu quero minha bomba aqui. E eu vou bagunçar a casa dos outros também. Então eu vou pegar isso aqui pra bagunçar. Isso aqui também. Isso aqui também. Vambora. Tem uma polícia ali. Jesus tem poder, gente. Isso não vai prestar. Se a polícia me ver desse jeito, ela vai me prender. Mas tudo bem, né? Brincadeira, gente. Não faz sentido real. Tá, gente. Vou pegar o carro da polícia. Gente, eu peguei o carro da polícia. Mótreta rolando. Tá aqui o carro da polícia. Dentro da casa. Meu Deus. Eu falei que eu era uma criança maluca. Eu levei muito ao pé da letra. Eu levei muito ao pé da letra. A polícia aqui. E eu causando tudo que não deve. Aqui. A menina pegou o carro da polícia também. Eu acho que ela não é policial. Vou colocar aqui nas coisas dela. Ela não vai se importar. Não é que é uma menina boa, né? Aqui, ó. No sofazinho dela. Pra ela se sentir mais confortável. Gente, ela tá ali. Virgínia. É a Virgínia do Zé Felipe. Ela só quer... Eu não coloquei a música. Ai! Eu coloquei a música pela... Fui banida. Mas eu baguncei a casa dela. Pois eu baguncei. Eu só consegui roubar o confrimento dela. Essa linguiça. Mas eu me esforcei. Eu fiz o meu melhor, gente. Eu fiz. Agora, cadê? Cadê o povo? Eu vou... Ai, tem umas crianças ali! Eu vou chegar com um tanque de guerra. Atropelando tudo. O que eu tô fazendo da minha vida, né, gente? O que eu tô fazendo, né, Vico Babeson? Vambora! Não! Pera! Não era pra eu ir aqui. É pra eu dirigir. Vai! Cadê as kids? Ai, atropela! Gente, não faço não. É sério. Eu tô sendo uma criança muito louca. Atropelei uma criança. Atropelei uma moto. Nossa, a moto nem se moveu. A criança, a criança, a criança. Atropelei a criança. Atropelei! Ah! Vai, atropela. Vai, 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 vai. Gente, eu sou uma criança malvada maluca, né? Então eu acho que eu tinha que pintar meu cabelo. Deixa eu fechar isso aqui. Que ninguém vai pegar meu tanque de guerra, não. Eu vou pintar meu cabelo, gente. É isso. Não acontece. Faz mais da vida. Hum... Eu quero uma coisa bem rosa. Rosa, rosa, choque. Né? Cara da ver com o baby. Ai, gente. Ai, amei. Só quando eu for ser banida, toda vez que eu for banida numa casa, eu venho aqui e eu pidi outra. É isso mesmo. Vou estrear todas as coisas. As crianças aqui. E eu chegando com a arma com as crianças. Colé, rapaze. Ai, eu vou polícia. Deu ruim, Cleitinho. Ela é policial. Tomara que eu não tenha falado nada pra mim. Gente, vamos pra casa dos outros. A menina vai ficar me seguindo. Tá, vamos pra essa casa 17. Do Brenin. É o Brenin. Vambora, Brenin. Tudo bem, Brenin? Brenovski. Beleza, vamos colocar isso aqui, ó. Pra você ter uma refeição, assim, de ouro, premiada. Ó, acho que ele... Ai, Breninho, Brenin. Gente, deu ruim. O Breninho, Brenão. Ai, chegou com a polícia. FBI. Gente, deu ruim. A casa caiu pra vir com o baby. Ai, vai. Abre, abre. Ai, só vai caceira. Ah, tá com o cofre aberto. Que angu de caroço. Gente, eu tô preso aqui, Cleitinho. Corre. Corre, fixo. Ah. Ai, gente, ele tá ali. Ele tá ali, ele tá ali. Vai, deixa eu colocar mais um pratinho que ele só vai... Ai, sai daqui. Sai daqui, moço. Eu quero dinheiro. Passa o dinheiro. Passa a grana. Passa a grana. Ele tá atirando em mim. Eu falei, passa a grana. Gente, acho que isso não é muito bom. Não foi uma coisa boa de se fazer. Ele saiu correndo. Eu acho que ele não era o dono. Ai, olha aqui um trailer. Vai ser esse mesmo que eu vou roubar. Gente, eu tô muito atentada. Meu Deus do céu. Ai, aqui tá livre. Vambora. Mete o louco, mete o louco, mete o louco. Rubei o carro pra mim. É muito dinheiro. É tchururu. Tchá, tchá, tchurururu. Tchá, tchá, tchá. Deixa o like, deixa o like. Gente, vai, corre. Deixa o like aí. Tchururu. Tchá, tchá, tchá. Eu amo essa musiquinha. Muito boa. Eu criei, gente. Na minha cabeça, aleatoriamente. A casa que eu fui banida. Meu Deus. Aquela ali, na cama em cima. Meu Deus. Tentaram invadir a casa. Tchê, tchê. É o dono da casa. Pois eu vou sentar aqui um pouquinho de dinheiro com meus amigos. Mostrar que quem pegou o dinheiro foi eu sem. Tá? E não adianta tentar me impedir, não. Que a vida é assim. Não mostra a arma pra mim, não que eu mostro pra você. Eu também tenho. Eu também tenho. Eu também tenho. Ó, ó. Vou atirar. Cadê? Não tô conseguindo atirar. Ah, é aqui, ó. Viu? Eu tô atirando também. Tá achando o quê, meu irmão? E a minha grã também, ó. Ó. É isso mesmo. Vocês ficam pianinho. Cadê meu tanque de guerra? Que eu vou atapelar os outros. Hoje eu tô meio estressada. Meio assim, invocada da vida, sabe? A vida é assim, né, gente? Não era pra eu entrar aqui, né, bagaceira? Eu entrei errado de novo, gente. Não era pra eu entrar aqui. Ai, eita! Vim com o Babison. Gente, o xerife. Ah, vou só dar uma atropeladinha no carro dele. Gente, acho que eu tô saindo o sangue dele, né? Sei lá. Acho que ele não deve estar agradando muito. Mas tudo bem. Paciência. Vamos seguir o xerife. Vai! Desenrola, meu filho. Vai! Eu tô empurrando o carro do xerife. A cara não tá agradando muito, não, gente. Mas ele tem que agradar de nada. Tem que ficar quietinho. Tô empurrando. E a Virginia, gente. A Virginia aqui, ó. Cadê o Zé Felipe? Cadê o Zé Felipe? O oficial já deve estar invocado comigo. Mas a conta é... Para de me empurrar. Para de empurrar. É eu que empurro aqui. Linguiça! Capenga! Vai! Gente, o que é isso? É festa isso aqui? O que tá acontecendo? Eu peço respeito com a minha família. Com as minhas marias. Com as minhas Virginia. Isso! Eu gostei. O rap do Zé Felipe, muito bom. O que é isso aqui? Eu chamei esse aqui? Ah, tá fácil. Virou festa. Vou pegar esse cavalo aqui. De quem é esse cavalo? Sempre apanhando, mas nunca caiu. Uau! Esse tá ligado. E você sabe esse rap do Zé Felipe? Meu Deus do céu. O caos, né? Tem uma casa... Ah, essa casa aqui eu já fui. Ah, tem uma roda. Ah, não. Aquela não dá pra saltar. Mas eu vou dar uma balançadinha nela. A vida é assim. Gente, deixa o like. Pelo amor de Deus. Deixa o like. Tem gente aqui? Não sei se tem gente. Ah, mas não tem problema. Ai, gente. Tem sim. Tem sim. Tem sim. Eu tô sentindo que ela não vai agradar de mim aqui. Mas eu vou bagunçar a casa dela sim. Eu peço respeito com as minhas marias. Com as minhas cabritas. Ela tirou a casa. Ficou indignada. Tá brava. Ah, mas tudo bem. Paciência. Eu só não sei o que deu em mim, gente. Eu acho que eu fiquei meio doidinha. Cadê? Eu quero uma casa pra eu invadir, bagunçar e tal. É o sangue das pessoas. E se eu chegar nas pessoas e começar a chamar elas de linguiça? Você acha que elas vão gostar? Acho que não, né? Acho que elas não vão agradar muito, não. Cadê o povo, gente? O que é isso? Tem ninguém aqui. Só um brininho. E não é cavalo. Tá todo mundo aqui, né? Ninguém colocou. Gente, começa a colocar as casas aí, né? Coopera com a tia. Cadê? Eu quero entrar aqui. Deixa eu entrar nessa bagaceira. Eu quero entrar nessa bagaceira. Ah. Eu vou roubar um cavalo. Eu tô doido pra ter um cavalo. Vai ser esse ali que eu vou pegar. Eu tô doido. Ai, gente, olha. Tô indignada. O povo não põe em casa. É eu querendo aqui invadir as casas, sabe? Querendo mostrar o meu lado amoroso. Mentira. Tomei, tomei, tomei. Irritada. Ai, gente, será que tem comida na casa desse Breno? Não. Uma comidinha, sei lá. Tem nada, sabe? O povo não colabora. Dá nem pra abrir a geladeira, sabe? Tristeza. Vou ter que fazer comida aqui na casa dos outros. Ah, não. Escravidão. Quero isso pra mim, não. Quero uma pizza. Vou pegar uma pizza, gente. Vou lá no restaurante pegar uma pizza. E boa. Eu peço respeito com as minhas famílias, com as minhas Virgínia, com as minhas cabritas. Ah lá, gente. Possuída aqui pela Virgínia. A única casa que tem de mim foi banida. E a outra não tem ninguém. Não dá pra roubar. Gente, o que é isso aqui? Gente, o que é isso aqui? É hack mesmo. Gente, voou. E o outro tá com a cabeça pegando fogo. Como que fez isso, gente? Credo, Deus me livre. Tem até medalhinha de Virgínia, as minhas marias, as minhas cabritas. Não é? Ah, não. Essa aqui é a Juju. Nossa, gente. Uma menina desse tamanho com bico na boca? Pelo amor de Deus. Ah, não. Minha filha já passou da idade, né? Tá até usando de bota usando bico. Ah, foi embora, gente. Queria pegar uma carona. Ninguém nem quer ser meu amigo. Tem ninguém de servidor, gente. Tá mofando aqui. Acabou que sumiu todo mundo. Olha isso. Não tem ninguém. Essa bagaceira. Olha o Brenninho ali. Eu vou roubar esse cavalo, já falei. Não tem. Não tem. Tipo assim, gente. Não tem ninguém no servidor. Olha que tristeza. Gente, tá cheio. Mas tá todo mundo na casa da Virgínia. Sabia que a Virgínia agora jogava Roblox. Mas tudo bem. Acontece. Ah, tem um carro ali. Vou roubar aquele carro. Vou roubar esse carro. Porque eu tô precisando de um carro. Tá travado. Ah, tem um negócio de bombeiro. É ali mesmo que eu vou. É ali mesmo. Vou tacar agora na... Ah! Não consegui. Não consegui, galera. Vou pegar esse aqui. Vamos ver se esse aqui dá. Pô, galera. Vocês fecham os carros tudo. Ali o carro da polícia. Vou lá. Quero nem saber. Peguei. Ô, Glória. Agora foi. Vou ligar a sirene. Ah, eu não consigo fazer nada disso. Trancar o carro. Trancar o carro. Véi. Essa menina ainda tá com essa chupeta? Minha filha já passou... Se você tá dirigindo... Ah, a amiga saiu. Eu vou... Ah, eu quero entrar na botoca. Pera aí. Eu quero entrar. Eu quero entrar. Por favor, linguiça. Egoísta. Egoísta. Você é um egoísta. Esse que você é. E eu não consigo dirigir. Eu não consigo dirigir. É a moda, linguiça. Gente, essa aqui tá que nem um sendin blocks. Essa tá forte. Tá bem... Tá bem... Bem forte. E esse hack maluco aqui da cabeça? Eu vou ficar nem perto. Deus me livre. E aí, gente. A galera simplesmente tirou. Ninguém coloca a casa. Eu querendo, assim, me expressar. A minha revolta dos escravos. Brincadeira. Mas ninguém quis. Paciência, né, gente? Tem um mandrake aqui, ó. E essa maluco aqui? Ah, é a da menina. Ah, esse hack aqui tá ator sem serviço. Ó, gente. Estiloso. E essa é mandrake. Ah, Wandinha. Wandinha. Wandinha, você tá estranha? O que aconteceu com a Wandinha, gente? A cara dela. O que é isso? O que é isso é a cara da Wandinha? Ah, é um capacete. Eu tava entendendo, gente. Pegou a Wandinha, adotou a mendiga. Não, eu não quero que você me adota, não. Você é chato. Gente, galera, não põe em casa. Simplesmente é isso. Ah, tem um lá em cima. Ô, glória. Dias de luta, dias de glória. Vem aí. Vambora. Vai vir com o Babysom. Vai, vai. Vai vir com o Babysom. Vai, vai. Vou bagunçar com o Babysom, galera. Iupi. Muito obrigada. Eu peço respeito com as minhas Virgínia. Com as minhas Maria. Com as minhas Cabrita. Tá. Tchururu. Tchá, tchá, tchá. Tchuru. Tá. Tô chuchando aqui. Porque, gente, tem que dar uma bagunçadinha, né? Pô. Tem que fazer o negócio direito, galera. Tem que fazer o trem direito. Tem que fazer o negócio direito. Aí. Ah. Vou subir. Vou subir. Vou pegar o dinheiro. Vou cascar fora. E é isso. Paciência. Vambora. Vambora. Que eu tô malvada. Hoje eu tô pra loucura. Comer. Comer mesmo. Acontece. É assim que funciona. Ai, eu tô empolgada. Deu certo, gente. Deu certo. Vai. Eu não tô conseguindo sair. Cleitinha. Eu não tô conseguindo sair. Alguém faz alguma coisa? Gente. Gente. A casa caiu. Conseguiu. Gente. Acho que arrasamos. Não. Arrasamos, gente. Merecemos agora até um descanso. Ufa. Ai. A Virgínia já saiu. Mas, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado e se divertido aqui comigo hoje. Colocaram uma casa. Não acredito. O Richard colocou uma casa aqui agora. Pois não, Richard. Você desculpa a tia. Tá? Você me desculpa. Mas, assim. Tem coisas na vida que não tem o que você fazer. Eu vou roubar. Eu vou roubar porque eu preciso finalizar. Com chave de ouro. E a vida é assim. Ai. Richardson. O Richardson. Ah. Tchururu. Tcharará. O Richardson. Ele não tá me vendo, gente. Gente. Ele passa o fome. Ele não me vê. Ele tá me procurando. E, tipo, eu tô aqui na cara dele. Ali, gente. Ele não tá me vendo. Ai. O Richard 2.0 aqui embaixo. Tem dois. Tô vazando, galera. Tô vazando. Tô vazando. Tchubira... Deixa eu até fazer uma dancinha, né? Tchubira... 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 Gente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado de se divertir com a criança malva do maluquete. Que eu fui aqui hoje. Mas é isso, gente. Atazanei até as crianças. Até a tope das crianças. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e se divertido. Não se esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. Compartilhar pra todo mundo. Mega beijo da Vico Baby. E... Puuui! Puuui!